E dizem que se você colocar a sua mão esquerda no monumento e fazer um pedido, você vai ter o seu desejo realizado. Então vamos provar aqui esse negócio que é no seu nome. Taroprachi. Calma, a gente tá tomando cerveja. E aí talvez isso explique, né? Porque realmente eles são os maiores bebedores de cerveja do mundo todo. É tipo uma espécie de teatro que acontece. Fala galera, estamos em uma nova cidade, estamos em um novo país. Esse é o nosso 17º país e estamos aonde, meus amigos? Hoje a gente tá em Praga. É, estamos na República Tcheca, meus amigos. E vamos dar um rolé por aí pra ver o que essa cidade tem pra nos oferecer. Então, simbora pro vídeo. Olha aí, onde vocês estão me vendo, eu acredito que não, né? A gente vai visitar um bar do Rock aqui, ó. É totalmente escondido aqui. É o esconderijo secreto. E é o bar mais famoso daqui, né? Tem que abrir essa porta. E aí você se viu. Siga as tochas. Hell's Bells. Tchau. 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 A gente vai fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. E esse aqui é o nosso quarto aqui em Praga por dois dias, é um quarto até espaçoso, viu? Comparando com outros que a gente já pegou. Aqui a cama, o banheiro também bem espaçoso, bem limpinho, organizado. Tenho aqui um cofre. Pra botar os milhões. Um espacinho aqui em cima. Uma televisãozinha, vizinha. E o melhor de tudo é que tem vista pra cidade aqui, ó. O nome desse hotel é Hotel Lady. Não sei se se diz assim. É uma homenagem a gente. Lady. E custou, em média, 36 euros a diária. Muito bom. Gostei. Quem atendeu a gente foi uma senhora muito simpática. O nome dela é Lada. E ela tava falando com a gente em espanhol, pensando que a gente falava em espanhol no Brasil. Mas muito simpática é ela. Vamos lá curtir Praga. Já estamos aqui na manhã seguinte. Ontem a gente deu um rolê aí noturno com Praga. Vamos visitar um bar do Rock ali. A gente filmou lá. Mas só que eu decidi fazer um conteúdo já pro meu canal. Sobre o bar. Vou deixar aqui o card do meu canal. Pra quem não é inscrito também se inscreve lá. Só sobre o Rock and Roll. Enquanto a gente vai andando ali pra tomar um cafezinho ali, né? Café da manhã. Já são quase 11 horas da manhã. A gente vai tomar café. Falar um pouco sobre Praga, né? Praga é essa cidade que foi devastada pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. E logo após isso passou 40 anos sobre um regime comunista. Ela é um exemplo prático do que é uma reconstrução de uma cidade. E provavelmente por sua força nessa sua reconstrução, aquela é uma das cidades mais bonitas aqui do leste europeu. E um dos destinos turísticos mais baratos, né? Por incrível que pareça, né? O que é que você achou aí das primeiras impressões, Andresa, de Praga? Fala aí pra galera. Realmente é uma cidade muito bonita. E quando a gente falou que vinha pra cá, todo mundo falava. Ah, Praga é muito bonita, muito linda, tudo é muito lindo. E pra onde você olha, tudo muito lindo mesmo. A gente chegou aqui bem no auge do inverno, né? Então a gente pegou neve. Tá tudo branquinho aqui, ó. Aí a cidade fica mais bonita ainda, né? Mas no verão também ela deve ser maravilhosa. Praga é essa cidade aqui no leste europeu. Fica bem próxima de outros países também. Você facilmente pode pegar um ônibus ou um trem e visitar outros países aqui. Fica vizinho da Áustria, pertinho de Budapeste também. E várias outras cidades importantes aqui da Europa, né? A moeda daqui é a coroa tcheca. E fazendo uma conversão rápida aí, mil coroas equivalem mais ou menos a 42 euros. Hoje na cotação atual, né? Então fica mais... É um país relativamente barato pra passeio aqui na Europa. E acho que quem tiver oportunidade deve sim conhecer Praga e a República Tcheca. E a gente escolheu aqui pra comer, ó. Isso aqui é como se fosse um omeletezinho de queijo e presunto. A maçã. Eu escolhi esse sanduíche de queijo e presunto. Tem umas verdurinhas também dentro. Pra sobremesa, escolhi esse brownie aqui com creme cheese e frutas vermelhas. Ele tá com uma cara maravilhosa. E dois cafés com leite aqui pra acompanhar. Tudo isso aqui deu 430 coroas tchecas, que equivale mais ou menos a 17,50 euros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A difícil hora de escolher o souvenir Mas vou levar esse aqui, olha que legal É o relógio Aqui, daqui né Tem a engrenagemzinha que você pode rodar ele Vou levar esse aqui também Que é um joguinho de Porta-copos Levar esses dois 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 Levar os Levar esses dois Levar esses dois Levar esses dois Levar os Levar os dois 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 Levar os Levar os dois Levar os dois Levar os dois Levar os dois Levar os 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 Levar os